A CIDADE NO BRASIL 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 nº 201, apresentar requerimento com vistas à instalação da comissão especial de inquérito para processar o ex-presidente senhor Francisco Andrade Ferreira pelo cometimento de infrações política, político-administrativo e crítico de responsabilidade, e crítico de responsabilidade aqui está o processo, com 107 coisas, que aqui nosso vereador Jair, que aí eu gosto do senhor você não sabe o quanto eu lhe admiro, e eu sei que o senhor é pela verdade, que o senhor se pregou aqui e prega, se tem prova que denuncia, eu estou junto, e eu vou precisar do senhor nós, vereadores, que apresentamos a comissão, vou precisar do senhor, para que o senhor aprove junto com a gente porque a gente tem 30 dias, o nosso presidente tem 30 dias para colocar em volta à sala e eu sei que pelas suas colocações, o senhor não vai surgir em volta à sala e o nosso presidente também, eu tenho certeza que não vai arquivar até porque, nós temos advogados, se arquivar, a gente entra com o mandato o senhor vai ter que colocar no povo, tem que saber que os vereadores querem que apurem as irregularidades que aí estão nesse governo e eu tenho certeza, senhor vereador, pelas suas palavras, que o senhor vai chegar junto conosco da mesma maneira, quando o senhor falou, o senhor não pôde ir visitar as ruas quando eu achei uma licitação de 146 mil reais que foi feita em 1º de novembro quando foi dia 30, 28, estavam 30 mil em recuperação de vias públicas o que seria a recuperação de vias públicas? calçamento, estraga e tal, pintar um perfil foi licitado o sete folhetos ruas e na qual, que estimou 30 mil reais o senhor pôde nos acompanhar mas o vereador Orlando, o vereador José Carlos, o vereador Benizinho que não está aqui vai confirmar que esteve comigo e nós acompanhamos as ruas e simplesmente se montou a licitação para a recuperação de vias públicas e se pagou 30 mil reais para pintar só os meios filhos das ruas, seu vereador eu queria tanto que eu estivesse presente mas quando estava, o vereador Orlando estava e o vereador, só se pagaram três ruas aí tem mais uma seta, a estatura não está andando talvez se pinte mais um meios filhos, meios filhos para chegar e quando se recupera a rua de São Felipe todos nós aqui sabemos que a recupera Maurício é ruim, é funcionário da prefeitura e quem pinta os meios filhos, todos sabem disso e se pagou 30 mil reais para pintar meios filhos das ruas de já, doutor Leis do Prato, de já uma da rua e doutor Leis do Prato então, é por isso e outros e outras coisas que a gente chegamos a essas meios filhos então, como o senhor sempre fala a gente tem que falar e tem que provar e as coisas aqui são agora, eu também, Doutor Jair e o Tato, os povos com a barra, com a barra, com a barra diversos gestores que passaram por aqui todos deixaram a sua contribuição todos deixaram o seu legado e não é diferente desse prefeito Francisco Andrade que está aí a gente sabe que o vencido foi agraciado em muitas obras no nosso vencido a gente sabe que hoje ficou dado para poder concluir eu sei que também tem um problema no governo federal como nós sabemos que isso de fato acontece agora a gente também sabe das irregularidades que vêm acontecendo quando o senhor aí eu volto rapidinho ao entendimento quando em 2013 quando em 2013 quando em 2013 desde os nomes de 2013 eu fiz um requerimento o senhor sabe que eu frequento constantemente sua localidade quando eu chego no colégio que o senhor acabou de falar, ele sabe o quanto foi importante para aquela localidade essa pessoa não está dirigindo para a nossa cidade está mais centralizada quando eu deparo quando eu deparo que uma empresa tal ganhou licitação por fazer esta ordem essa empresa que era de vencer lá o Guimarães 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 e nós fomos atrás dessa empresa em Guimarães e lá a gente não encontrou essa série em algum lugar nenhum o pior de tudo não é nada se se contrata a empresa e o secretário de tudo administra a obra como o senhor sabe que todos os materiais que levou para lá foi o caminhão de branco que é locado à prefeitura e aquela obra que eu pedi um edital eu pedi um... cobre do edital para a gente ver realmente o que é que ia ser feito na obra não não me entregaram de maneira nenhuma esse edital e o senhor sabe todo o material que comprou na Sapron e na Comercial São Luís na São Luís o próprio secretário que licita o limpeza só para dar nota a gente manda o requerimento e não é atendido então policiores que está aqui a gente volta também eu não poderia deixar de falar como o senhor falou que a gestão passada municipalizou o hospital a gente a gente sabe quando era ministrado pelo governo pelo estado nada se fazia no hospital nada se fazia quando o ex-prefeito Rosário tomou a atitude corajosa de municipalizar e depois de municipalizar muitas coisas aconteceram muitas coisas aconteceram como relato aqui do nosso vereador Orlando o filho dele foi ter feito um par cesariano aqui no nosso município então acho que o ato de municipalizar foi um ato corajoso e quem só me negou foi a população nós sabemos agora quando o senhor fala quem banca é a prefeitura nós sabemos sim agora esse prefeito que está aí o senhor sabe que o mínimo que se pode investir é 15% o mínimo aquele 15% talvez se não fosse obrigado talvez se não se não saísse do SPM fosse para a conta da saúde direto talvez ele não gastaria nem 15% porque todos os anos ele ultrapassou 15% 15% 26% 25% então ele só gastou o que tinha de gastar por lei para você penalizado daí eu volto e digo que na gestão passada do prefeito Rosário se gastava 18% 19% 21% 23% do que se arrecadava então por isso que tinha um aprendimento melhor eu questionei aqui umas duas vezes a secretária por que se diverte tão pouco ela disse que não sabia porquê não sabia responder pelo momento que ela dizia que ela era tesourada ela me falou aqui na nossa comissão e o senhor viu eu e o professor Zé Carlos aceitando a nossa comissão e eu fiz a pergunta ela disse que era tesourada até tesourada tesourada e ela foi o caminho dela eu disse pra onde? aí a gente volta e tem aqueles que dizem que eu persigo que eu persigo o secretário de tudo mas não é eu parabenizo sim muitas coisas foram feitas no nosso município mas muitas obras foram feitas sim mas muitas obras também armadas com licitação armada que foi feita como o senhor sabe que lá na Vila Caralho todos os serviços que ele comprou na São Luís ele comprou na Barro uma empresa não fez nada só deu uma nota então quando mais se faz já sabe o que acontece então aí vem aí agora essas jornadas faraônicas esse ano até ponderou mais um pouco eu recebi até o convite quando eu recebi esse convite eu vou vir dar seu margem talvez esse mágico descubra o que aconteceu com o concurso público eu vou que essa resposta o mágico vai dar mas depois me informaram que o mágico não conseguiu desvendar a história desse concurso ele disse então eu não vou eu não vou porque não vai ter resposta e simplesmente meu senhor e minha senhora se pagou se pagou ao mágico renda não sei o que não sei o que não sei o que oito mil seiscentos e trinta e dois reais ontem oito mil seiscentos e trinta e dois reais ah não é fato é realidade essa coisa está acontecendo e eu quero dizer também ao nosso amigo vereador que essa discussão não vai acabar trocando o senhor eu tenho certeza que para o lado o senhor está na oposição isso é uma dúvida e o jogo vai inverter o senhor vai chegar aqui e vai querer também cobrar vai querer pagar não vai ser diferente eu sei também como eu sei que o senhor vai estar na posição eu sei também que o senhor vai também cobrar então fica aí minhas indagações nas colocações a respeito e hoje também tem aí mais um palestrante que foi seis mil reais hoje então nada era para os professores muito pelo contrário agora não se precisa se gastar tanto um ano passado gastou cinquenta e tantos mil reais na jornada pedagógica quando se montou a estrutura ali na na entrada da cidade e teve também uma bonitinha de teatro que se pagou cinco mil reais é o que já foi publicado até hoje então de três de dois palestrantes em uma bonitinha e a gente gastou dezenove mil três três e trinta e dois reais para agora aí vem as demais coisas né locação de espaço aí uma série de coisas eu estou contra esse gasto agora não se tem para gastar quando se não deixe e necessitar as pessoas que precisam de um carro como foi dito pelo pelo nosso amigo Orlando não se tem quando se volta tudo no município quando se tem remédio tem carro e a gente vê esses gatos exorbitais então eu quero agradecer a atenção de todos e do ano de acordo eu quero agradecer eu quero agradecer eu quero agradecer então